O Jornal Futura está de volta e agora falando de meio ambiente e reprodução de espécies em cativeiro. No início do ano nasceu o segundo filhote de pavãozinho do Pará no parque zoobotânico Mangal das Garças em Belém. O primeiro filhote nasceu em 2013 após 50 anos sem registros de nascimento da ave em centros de conservação de animais. O pavãozinho do Pará pode ser encontrado nas regiões amazônica, no norte do Mato Grosso, Goiás e Riauí, além de países como México, Argentina e Uruguai. A reportagem é da nossa parceira TV Unama. No dia 2 de janeiro nasceu um pavãozinho do Pará no parque zoobotânico Mangal das Garças em Belém. O fato foi comemorado pelos pesquisadores da área. A espécie está em extinção e esse é o segundo filhote que nasce em cativeiro no Mangal. O primeiro nasceu em 2013 após décadas sem reprodução da ave no Brasil. O último registro do nascimento de um filhote da espécie foi em 1960, no Rio de Janeiro. Desde 2009, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças faz a reprodução em cativeiro. Segundo a médica veterinária do parque, o Mangal das Garças é o único zoológico brasileiro que mantém a espécie em cativeiro, fazendo reproduções com sucesso. Se os animais estão se reproduzindo aqui é porque a gente está conseguindo favorecer, proporcionar um ambiente mais próximo do natural e uma alimentação adequada. Chamado também de pavão papa-moscas, o pavãozinho do Pará é encontrado ainda no Mato Grosso, Piauí e em Goiás, além da região amazônica. Eles vivem solitários ou em pares. Costumam cantar no início da manhã ou no final da tarde. No Mangal das Garças, eles vivem num borboletário. Esse espaço apresenta semelhanças com o habitat natural do pavãozinho. Quando a gente observa que a fêmea está fabricando o ninho, a gente já coloca umas telas de proteções abaixo do ninho, porque esse é um período que chove muito. O ninho é constituído de lama, musgo, folha seca. Então, com uma chuva intensa, esse ninho pode vir a se desfazer e o filhote cair acidentalmente, que foi o que aconteceu ano passado. Um dos cuidados são essa tela de proteção, além do aumento da oferta do alimento. A gente aumenta a frequência da alimentação, o volume e os pontos onde são fornecidos esses alimentos. Além dos cuidados que recebe da equipe técnica do Mangal, o pavãozinho conta com a atenção dos pais, que estão sempre por perto. Enquanto a mãe protege o filhote, o pai vai atrás de algum alimento. Atualmente, no Mangal, vivem sete aves dessa espécie. A expectativa de vida deles aqui é de 25 anos, devido à alimentação farta e à ausência de predadores. Na reportagem que a gente acabou de assistir, você viu que o foco do trabalho é a conservação das espécies em cativeiro. Já no Rio de Janeiro, o objetivo é devolver os animais para a natureza. É a chamada reintrodução das espécies. Vamos conhecer agora a trajetória do ambientalista Paulo Maia, diretor-presidente de uma ONG chamada SOS Aves e Cia. Veja na reportagem de Pablo de Moura. A relação de amor com o meio ambiente e com a defesa dos animais começou na infância. Desde cedo, Paulo Maia achava que gaiola não era lugar de pássaro. Numa festa, na casa de um amigo do seu pai, Paulo libertou de uma vez só todas as aves do lugar. Eu, na minha inocência, olhei para aquelas aves e pensei, puxa vida, o que essas aves fizeram para estarem presas? Eu era a única criança que estava chupando picolé na festa. Acabei de chupar o meu picolé, fui na portinha, abri e travei. As aves debandaram, foram embora. No dia seguinte, o dono da casa percebeu o que tinha acontecido, ligou para o meu pai, fez uma acusação já. Olha, ele foi a única criança que estava chupando picolé e nós encontramos. Meu pai ficou desesperado pelo prejuízo que teve e me deu uma surra. E a partir daí, eu entendi que a minha vida seria extremamente difícil. Aos 17 anos, Paulo deixou o Rio de Janeiro e se mudou para a Amazônia. Conheceu o seringueiro Chico Mendes, a ex-senadora Marina Silva e trabalhou junto com um oceanógrafo francês, Jacques Cousteau, na defesa pelo boto cor-de-rosa. Uma das coisas que o Chico mais me ensinava, eu, garoto chegado do Rio de Janeiro, ávido para fazer coisas, ele dizia calma, a natureza é calma. Perceba, ela é sempre calma. Por mais violento que possa parecer o Rio Solimões, que vai se tornar o Rio Amazonas, ele é calmo. Perceba a natureza. E a partir daí, eu fui conhecendo várias outras pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, na luta da defesa e proteção do meio ambiente e dos animais nos seus países. Mas sempre ficou essa ideia de que para militar na causa, na defesa e na proteção do meio ambiente e dos animais, você tem que ter, sobretudo, calma. Há quatro anos, Paulo assumiu a presidência da ONG SOS Aves e Cia. Um dos trabalhos da instituição é o de reintrodução de animais silvestres. Para que a missão seja bem sucedida, a SOS Aves e Cia conta com uma rede de voluntários. Este sanhaço foi encontrado ainda filhote por uma das voluntárias da ONG. E aí, ela foi monitorada pelo clínico da SOS Aves, que foi ensinando a ela a cuidar desse animal. Esse animal passou pela puberdade, essa ave passou pela puberdade e entrou na adolescência. Ele já está na fase da quarentena. Esse animal pode tranquilamente ser reintroduzido. Não existe isso. Não existe o animal, ele tem uma reintrodução social idêntica ao homem. Então, vamos trabalhar o condicionamento do animal. Nós temos que mostrar para essa ave como que ela tem que fazer na adolescência. Ela deveria ter aprendido isso com os pais. Não existe mais a presença do pai e da mãe para alimentá-lo. Então, ele tem que aprender sozinho. Nós vamos ensinar a ele como que ele tem que buscar esse alimento. Perfeito. Está na quarentena. Agora, vamos colocar ele num corredor de voo para que ele dê longos voos e aprenda a voar. E colocar ele próximo do seu predador para que ele saiba que existe uma escala. Que ele tem uma presa e ele tem um predador. Qual o percentual de sucesso da reintrodução feita pela ONG de vocês? Ainda aquém da nossa vantagem, ainda aquém do nosso sonho, exatamente pela total falta de verba. Como nós somos uma instituição, uma organização não governamental e fazemos questão de frisar isso, nós não recebemos verba do governo. Então, o que nós procuramos? Procuramos uma parceria com uma grande empresa que tenha, que esteja afinada com essa questão ambiental. Aí poderíamos fazer muito mais. Muitas das vezes nos falta o transporte, muitas das vezes nos falta o carro, muitas das vezes nos falta o medicamento. Para que não entre o dinheiro do governo na nossa instituição, nós fazemos uma logística todo dia 5. Então, precisamos de 40 mil reais. Nós temos todos os membros, cada um dá mil, outro dá 500, outro dá 150, outro dá 2 mil. Pegamos essa verba e direcionamos. Conseguimos quanto? Conseguimos 30. Lamento muito, alguém vai ficar no meio do caminho. Nós vamos ter que começar a cortar custos. A questão do voluntariado para SOS Aves e Cia é muito importante. Em todas as áreas, seja na defesa ambiental, seja na denúncia que é feita pelo site, quando um sujeito está cortando uma árvore sem a permissão de um órgão, seja por maus-tratos aos animais, seja por aprisionar uma ave protegida por lei, um animal silvestre, seja por questões indígenas, seja por questões agrárias, esse voluntariado para nós, ele está no top. Ele é muito importante para a SOS Aves e Cia. E o Jornal Futura faz agora um rápido intervalo e volta já já. No próximo bloco, comunidade quilombola no Rio Grande do Sul mantém ainda hoje a tradição da cultura africana. O Jornal Futura faz agora um rápido intervalo e volta já.